O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Lá, no seio da África viveia, em plena selva a fim da sua monarquia Terminou o guerreiro no navio negreiro Incomodado com a chegada dos escravos pelo centro da cidade, o então vice-rei Marquês de Lavradil ordena ainda no século XVIII a transferência do comércio de escravos do centro para a região do Valongo, então subúrbio da cidade. Com o passar do tempo foi criado aqui um grande complexo, que além do cais do Valongo, abarcava o mercado de escravos, as casas de quarentena e o cemitério dos Pretos Novos, onde eram enterrados aqueles que não resistiam a tão penosa viagem. A partir de 1811, milhares de negros escravizados chegaram pelo cais do Valongo. O cais original foi soterrado para a criação de uma nova plataforma para receber a Imperatriz Cereza Cristina, que veio casar com o Dom Pedro II. Esse cais também foi aterrado no início do século XX pelo prefeito Pereira Passos. Em 2011, ambas as construções foram resgatadas e o cais do Valongo foi considerado patrimônio cultural do Rio de Janeiro pela sua importância para a memória negra do Brasil.